Ela é princesinha da mãe dela O bicho pega quando aparece o pai dela Mesmo assim não vou me assustar Um relacionamento eu vou buscar Já pensei em falar com o pai dela Será que posso frequentar a casa dela? E se ele não me aceitar Hoje o papo reto eu vou mandar Sou apaixonado na sua filha Se liga, esse acredita em mim Se liga, esse acredita em mim